Música O estudante Wendel Ribeiro não conhecia o Museu Sacaca e ficou muito impressionado com o espaço que reúne conhecimento e história a céu aberto. É o retrato das tradições do povo amazônico. Ele veio acompanhado de alunos do projeto Cidadão Mirim Ambiental de Santana, que aproveitaram a abertura da programação da Semana Nacional dos Museus. Eu estou achando essa experiência aqui incrível, né? Porque é a minha primeira vez aqui, eu acho bonito, assim, um projeto que cada um tem aqui, os estudos e também muito bom para jovens como a gente, assim, do Amapá, vir estudar, tanto como eu que estou no primeiro ano do ensino médio e aqui tem muitas coisas que falam sobre a matéria de arte. E aqui eu vou tirar muitas minhas dúvidas. Mesa redonda, exposição, oficinas, passeio no regatão, entre outras atividades, marcaram a abertura da 21ª Semana Nacional de Museus no Museu Sacaca nesta terça-feira. Para o diretor do Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá, IEPA, a programação enfatiza o papel dos museus no contexto da sociedade e valoriza as histórias da região. São espaços importantes que refletem a vida da nossa gente, do ribeirinho, do amazônida, nas ambientações, na cultura que envolve a questão também gastronômica, a fabricação da nossa farinha, dos métodos tradicionais de se bater o açaí na peneira. Então, atividades importantes aqui no nosso Museu Sacaca é que fica o convite a toda a nossa população para estar aqui conosco. Este ano, o evento aborda o tema sustentabilidade e bem-estar, como forma de destacar os museus enquanto espaços de preservação e multiplicação da cultura. Em que a gente também vai discutir, por que não, a sustentabilidade financeira dos museus. Porque os museus precisam desse apoio. Precisa que os nossos parlamentares, que as nossas empresas olhem para as nossas instituições museológicas e contribuam, porque ele é um espaço que preserva a cultura, a memória, a história e o patrimônio do nosso Estado. Com a Semana dos Museus, é possível fortalecer esses espaços e estimular a população para que possa frequentar mais os locais, como aqui o Museu Sacaca. Ampliando essa relação de forma que esses lugares se tornem de visita habitual, de diversão e aprendizado, é claro. Em Macapá, a programação segue até o dia 19 e cada dia será dedicado a um dos quatro principais museus do Estado. O Museu Sacaca, o Museu de Arquitetura e Etnologia, a Fortaleza de São José de Macapá e o Museu Histórico Joaquim Caetano da Silva. A gente também está fazendo oficinas nas instituições que vai trabalhar a questão da pintura indígena, do grafismo, o uso de roupas sustentáveis, oficina de brinquedos e a gente vai levar isso durante a semana toda. Amanhã, continua no Museu de Arqueologia e Etnologia, na quinta-feira, o Museu Fortaleza, onde a gente vai discutir uma roda de conversa com os ambulantes da área do entorno, a questão do lixo, que tem sido algo muito preocupante para a gente e que tem sido produzido por esses frequentadores. Vamos ter um momento de mutirão e de abraço à Fortaleza no final da tarde e encerramos essa programação conjunta no Museu Histórico Joaquim Caetano, em que a gente vai ter esse momento de lazer, de bem-estar. A gente está querendo trazer para o espaço aqueles antigos arraiais que existiam ali na frente da igreja, com aquelas barquinhas, a venda de cascalho, pirulito de cone. Além disso, também a construção do mapa afetivo, que é um projeto da Universidade, da Unifap, em parceria com a gente, vai ser desenvolvido lá no Museu de Arqueologia e Etnologia também. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto